É um álcool, hein? Eu não quero a guerra dos egos, eu não falo a língua dos gregos, eu adreno e agradeço, não repasso os meus tropeços, não me consiga ter isso, um abismo, um abraço, um prego, um prego. Eu não quero a guerra dos egos, eu não falo a língua dos gregos, eu agrego e agradeço, não repasso os meus tropeços, não me consiga ter isso, um abismo, um abraço, um prego, um prego. Um e meio ao meio, um em todos por inteiro. Um e meio ao meio, um em todos por inteiro. Um e meio ao meio, um em todos por inteiro. Um e meio ao meio, um em todos por inteiro. Um e meio ao meio, um em todos por inteiro. Um e meio ao meio, um em todos por inteiro. Eu não quero a pena dos céus Eu não falo a língua dos treinos Eu atrevo e agradeço Não reparto os meus tropeços E consito que mereço Um abraço, um abraço E o pé é Um e-meu-meu, um doze de novo Um em meio ao meio, um em todos o mundo inteiro Eu não quero a guerra dos egros Eu não falo a língua dos gregos Eu agregue e agradeço Não repasse os meus tropeços